Então vamos falar aqui do sistema Caged, que o próprio nome significa os acordes de Dó, Lá, Sol, Mi e Ré, que são os acordes básicos, quando a gente está aprendendo o início do violão, que vão gerar os demais acordes no braço do violão. Começando pelo acorde de Dó, então é muito importante que você acompanhe junto com a sua folha, onde tem o Caged aí. A explicação é a seguinte, primeiro a gente precisa também do conhecimento do braço do violão, então caso você ainda não domine o braço do violão, assista o outro vídeo sobre tom, semitom, acidentes musicais, escala diatônica e as notas no braço do violão, que vai te guiar em cima aqui do Caged. Então é o seguinte, o primeiro acorde de Dó, letra C aí do Caged, para todo mundo fazê-lo aqui. E a nossa ideia principal é, essa nota aqui do alto é o meu baixo, a nota mais grave do acorde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar o mesmo acorde de Dó, porém sem utilizar o meu dedo 1. A melhor forma que a gente vai achar é essa aqui. O dedo 4 vai ficar aqui na corda Lá, o dedo 3 na corda Ré, vamos soltar a corda Sol, e o dedo 2 na nota Dó lá embaixo, a corda Si. Onde eu teria a corda solta, eu vou deixar uma pestaninha. Então, o acorde de Dó vai originar aqui, se eu andar o braço do violão, no caso seria um Dó sustenido, um Ré bemol. E à medida que eu for andando, a nota que estiver aqui no baixo vai me indicar qual acorde estou fazendo. Então, Dó, aqui seria o Ré, Ré sustenido, ou Mi bemol. E à medida que você for andando o braço do violão, a nota que estiver no baixo vai te indicar qual acorde você está fazendo. Segunda cifra aí seria o A de Lá, né? A gente tem um acorde de Lá que a gente aprende aqui na primeira região. Eu vou fazer sem o meu dedo 1. O Lá, ele tem as opções ainda de transformar em com sétima, né? Vamos pensar o Lá com sétima, o Lá menor, Lá menor com sétima. Então, esse aqui a gente tem mais variedade de acordes. Então, o próprio acorde de Si, que a gente viu na outra aula aqui, Lá e Si, o intervalo de um tom, no duas casas, vem da forma do Lá. Então, aqui eu posso começar a transformar Lá, Si com sétima, Si menor, Si menor com sétima. Se eu fizer aqui na terceira casa, aí a questão também do baixo, né? O baixo corda Lá. Aqui eu tenho um Dó, então eu vou ter as formas de Dó. Aqui é Dó, Dó menor, Dó com sétima, Dó menor com sétima. Então, a nota que está no baixo vai me indicar qual acorde eu estou fazendo. Se eu fizer uma pestana na casa 7, eu vou ter a forma de Mi. Mi, Mi com sétima, Mi menor, Mi menor com sétima, e assim por diante. Próxima, Sol. Então, acorde de Sol maior, todo mundo aprendendo aqui com três dedos. Tem com quatro também, mas vamos pensar com três. Vou substituir pelo dedo 1 aqui na casa da pestana. Esse é um acorde um pouquinho mais difícil de fazer. Então, a nota do baixo também vai me guiar. Então, se eu tenho aqui Sol, andar uma casa, essa aqui seria um Sol sustenido. Ou Lá bemol. Mais um. Lá. Lá sustenido. Ou Si bemol. Si. Então, seguindo pela nota do baixo. Próximo, acorde Mi. O Mi também, assim como o Lá, vai dar as opções de fazer Mi maior, Mi com sétima, Mi menor, Mi menor com sétima. Ou só assim. Então, o Mi, se a gente substituir aqui da mesma forma, o meu dedo 1 sobrar, a gente já viu que o próprio Fá surgiu do acorde Mi. A nota que está no baixo aqui é o Fá agora. Assim, se eu andar mais um, eu teria um Fá sustenido, um Sol, um Lá. E posso transformá-los, né? Por exemplo, Lá com sétima, eu pego a forma do Mi com sétima. É Lá menor. Lá menor com sétima. Eu posso usar tanto A5 quanto A5. Que seria um Si. Então, a nota que está no seu baixo vai te indicar qual o acorde. E, por fim, o acorde de Ré. Que também tem as opções de a gente fazer Ré. Ré com sétima. Ré menor. Ré menor com sétima. Então, quando eu faço Ré, substituindo os dedos do meu dedo 1 sobrar, eu tenho essa forminha aqui. Se eu andar em uma casa, eu tenho, então, o Ré sustenido, ou o Mi bemol. Que também podemos transformar em Mi bemol com sétima. Menor com sétima. Então, a nota que está aqui no baixo da corda Ré, vai indicar que é a corda. Se eu faço aqui, tem um Mi, um Fá, por exemplo, um Sol maior. Ou menor. Lá. Casa sétima. Então, a ideia do Caged é essa. Você conhecer as notas, principalmente dos baixos, e, com essas formas, montar os seus acordes. Ok?